Seu desprezo Você venceu Você mereceu Ter outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os corpos que cê bebeu Mereceu Ter o meu corpo agarrando o outro Morderam gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Ter outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo garrando o outro Morder o gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Quando nossa história tava morrendo afogada Cê nadou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Ter outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Morder o gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Ter outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ter o meu corpo agarrando o outro Morder o gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu 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 Obrigado.